Fala pessoal, golzaço na área, chegando para falar sobre a Copa Federação Mato Grossense de Futebol. Você vai saber todos os detalhes da segunda principal competição do estado do Mato Grosso. Vai saber os clubes, regulamento, premiação e muito mais. Fica até o final para não perder nada, hein? Se não for inscrito ainda, aproveita, já se inscreve no canal, ativa também o sininho e bora lá falar da Copa Federação Mato Grossense de Futebol. Estão definidos, regulamento e os times que irão competir pelo título da Copa Federação Mato Grossense de Futebol dessa temporada do ano de 2022. Sete clubes confirmaram a participação no torneio estadual, que vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, e isso para o ano de 2023. A ideia inicial era que tenhamos nove equipes, mas duas dessas agrameações acabaram por desistir da competição e então foi fechado o número de sete equipes para a Copa Federação desse ano de 2022. Dos nove clubes que participaram do Congresso Técnico, apenas dois desistiram, as equipes do Dom Bosco e também do Cacerense, desistiram de entrar na disputa pelo título e por as vagas em competições nacionais. O atual campeão, União de Rondonópolis, já havia informado que não iria participar dessa edição. O Colorado do interior já tem vagas carimbadas na Série D e na Copa do Brasil de 2023 pelo vice-campeonato estadual e com isso não achou viável a sua participação na competição. Bora lá falar da fórmula de disputa da Copa Federação 2022. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único no formato de pontos corridos em um total de sete rodadas. Como teremos um número ímpar de equipes, então teremos a cada rodada uma equipe folgando na competição. Ao fim da primeira fase, os quatro primeiros colocados avançam ao quadrangular final. Nesse quadrangular, as equipes duelam novamente em sistemas de pontos corridos e em turno único em apenas três rodadas para definir o campeão da competição. Quem terminar com a maior pontuação conquista o título e a segunda equipe que tiver o segundo maior número de pontos fica com o vice-campeonato e com a vaga que não foi escolhida pelo campeão. Já que o campeão vai poder optar entre jogar o Brasileiro da Série D ou a Copa do Brasil, o vice-campeão vai ficar com a vaga que sobrar com a vaga que não foi escolhida pelo campeão da competição. Os clubes poderão inscrever e escalar suas equipes principais no torneio. Na temporada passada, por exemplo, somente atletas sub-22 e mais algumas peças de até 24 anos poderiam fazer parte dos elencos. Bora lá falar dos times da competição. Vão jogar a Copa Federação Mato Grossense de Futebol 2022, seis clubes que jogaram a elite do campeonato Mato Grossense desse ano. A equipe do Cuiabá, da capital e que, devido o brasileirão, deve usar uma equipe bem alternativa, uma equipe de transição e deve usar o estádio do Doutrinha como a sua casa na competição. Também teremos o Operário de Vaza Grande, que vai mandar os seus jogos no estádio Dito Souza, na sua cidade. Outra equipe na competição é o Academia da cidade de Rondonópolis, que deve jogar na sua cidade, no estádio Lutero Lopes. Teremos também a equipe do Luverdense de Lucas do Rio Verde, interior do Mato Grosso, que vai mandar os seus jogos no estádio Passo das Emas, que fica na cidade de Lucas do Rio Verde. A equipe do Nova Mutum é mais uma equipe na competição, da cidade de mesmo nome, e que vai jogar no estádio municipal da sua cidade, no estádio Valdir Wons. E fechando as equipes que disputaram a elite em 2022 e que vão disputar a Copa Federação, teremos a equipe do Sport Sinop, da cidade de Sinop, e que vai mandar os seus jogos no estádio Gigante do Norte. Além desses, teremos a equipe do Mixto, campeão da segunda divisão, que com o acesso garantiu presença para disputar a Copa Federação deste ano de 2022. O Alvinegro da capital vai mandar os seus jogos no estádio Presidente Dutra, que fica em Cuiabá. A Arena Pantanal poderá ser utilizada na fase final da competição, a depender dos clubes e da federação. O início da Copa está previsto para os dias 27 e 28 de agosto. A Federação Mato Grossense de Futebol irá divulgar em breve as datas e horários dos jogos, mas já temos os confrontos da primeira rodada. Teremos nessa primeira rodada, Sport Sinop contra Louverdense, o jogo em Sinop. Teremos também Cuiabá contra Nova Mutum, com o jogo sob mando do Cuiabá. E fechando a primeira rodada, teremos Academia e Mixto, jogo esse em Rondonópolis. O operado de vaso é grande e estreia somente na segunda rodada contra a equipe do Nova Mutum, fora de casa. E o Golzaço vai estar acompanhando tudo sobre a Copa Federação Mato Grossense de Futebol. Se você não quer perder nada, já se inscreve aqui no canal, ativa também o sininho e vem com o Golzaço, hein? Segue também a gente nas redes sociais, estamos no Instagram e no TikTok, vai lá, perde tempo não. E não esquece o like, hein? Gostou do vídeo? Deixa o like que vai ajudar demais o Golzaço a levar esse vídeo para o maior número de pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.